Memória, concentração, planejamento e tomadas de decisões Essas são algumas das habilidades adquiridas pelos jogadores de um dos esportes mais antigos do mundo O xadrez E foi por isso que o Jardim Escola Luz e Saber, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense Inseriu a prática no dia a dia dos alunos, levando duas de suas alunas ao primeiro e segundo lugar Da Copa do Brasil de Xadrez Escolar e Universitário O xadrez aqui no ensino do Jardim Escola Luz e Saber, João Ribeiro 73, tem aproximadamente 15 anos Hoje eu tenho aqui na escola uns 300 e poucos alunos A atividade começa a partir do primeiro ano, onde as crianças têm 5 para 6 anos de idade Até o quinto ano, o objetivo primário, principal é a utilização da questão educacional Do uso das regras, a concentração, o raciocínio lógico e o raciocínio exato O objetivo do colégio não é formar um atleta, e sim um cidadão O objetivo de clubes, de qualquer tipo de atividade esportiva ou qualquer atividade A questão competição é excludente, é excluir E a escola ela não exclui ninguém, ela inclui aqueles que têm dificuldade Normalmente é que eu uso, assim, peço para os mais velhos que estão terminando no quinto ano No quarto ano, aí faço uma atividade junto com o primeiro ano Do incentivo e tudo Quando você consegue passar aquilo que você conhece para um outro Aí você está tendo pleno domínio do seu conhecimento O objetivo aqui é extremamente educacional Ano passado, consegui trazer o Campeonato Estadual de Xadrez da Confederação Brasileira de Xadrez Educacional A CBXE, né E as crianças daqui ficaram nas primeiras colocações Primeiro, segundo, terceiro E os mesmos foram participar o brasileiro Aí a escola hoje obtém a campeã brasileira e a vice-campeã, né Como você se sentiu pelo Campeonato tão importante em primeiro lugar? Muito feliz, animada e assustada Tinha bastante gente lá? Muita, minha irmã, ela foi comigo Até ela ficou assustada quando ela chamou meu nome E quanto tempo mais anamos você joga Xadrez? Desde que eu tinha uns sete anos Quando você começou a jogar Xadrez, você achou divertido ou você achou assim mesmo? Divertido E você achou divertido? Sim Participei da Chamey CZ, fiquei em segundo lugar E você gostou de participar? Sim Você aprendeu a Xadrez aqui na escola? Sim E o que é que você fez? Professor Giovanna Maria, você gosta muito de jogar Xadrez? Muito Quanto tempo você joga Xadrez? Ah, já faz um pouco tempo Um pouco E essa medalha aí que você tá segurando, ela é de que? De Xadrez que eu ganhei do Tio Giovanna O que mais você gosta de fazer no Xadrez? Ah, eu gosto de jogar pra poder ganhar, tipo assim Se um colega perder, não tem assim como ficar triste Porque uma vez ele pode ganhar Tipo assim, eu ganhei uma medalha Aí outra pessoa não ganhou Na próxima ele vai ganhar Até a próxima ele vai ganhar E aí Sempre